Oi gente, hoje eu vim aqui fazer um vlog pra vocês e hoje vai ser um dia muito especial porque eu vou conhecer uma famosa que eu gosto muito, que me inspira. Agora eu vou terminar de me arrumar, eu tô com essa trança aqui pra fazer cacho. Se você quer mais vídeos como esse, dá um like aí. Tô pronta e agora só falta soltar o cabelo. Que eu vou fazer isso aqui pra ver como vai ficar, né? Já fiz outras vezes, então eu já sei mais ou menos como vai ficar. Ai, ficou assim. Agora deixa eu mudar o ângulo, né? Isso não tava me favorecendo muito. Agora é só ir mesmo e pronto. Terminar de arrumar meu cabelo ali no outro espelho. E é isso. Tô pra lá. Tô ansiosa. Talvez um pouco, talvez um bonito. Por causa de você, senti ciúme por causa de você. Usei até perfume por causa de você. Antes. 1 2 2 2 2 Então, eu vou falar sobre ela, assim, eu sou fã dela desde 2011, eu acho, e... Hoje, ela já veio aqui na minha cidade várias vezes, só que eu nunca tive a oportunidade, eu já estou tendo, e eu entrei aqui na livraria para saber o que está acontecendo, é o que será, vamos no caixa, Fábio, é, eu vou me perguntar, eu sou raro, Tá vazio isso aqui, eu tô achando estranho, né, é isso aí, você fez o que era hoje? Eu tenho, tem certeza que era hoje. Vai ser distribuída aonde? Tá aqui no caixa, né? No caixa? Tá aqui, gente, é essa aqui, dessa vez minha mãe topou, vim comigo, dá oi, mãe. Oi, ei, gente. Ela topou tudo comigo, e eu falei assim, mãe, a Mando Gavar, você vai estar aqui em BH, me pode salvar? Aí ela falou assim, nossa, então vamos, ela dá maior força, então ela sempre está comigo, ela é, tipo, minha melhor amiga, desrolei. A minha irmã está aqui também. Minha dor, eu vou comprar, e já estou doida para ler esse livro já. Porque a capa é muito fofa, e pelo que eu li na sinopse, parece ser bem legal. E, bom, por que eu gosto da Mando Gavar? Por quê? Por quê? Eu estou morrendo de vergonha de gravar aqui. Porque ela me inspira, ela, tipo, me inspira mesmo. Eu sou fã dela desde 2011, como eu disse aqui, desde Garota Errado, essas coisas, e estou fã dela até hoje. E ainda mais com esse livro agora, porque eu tenho o sonho de lançar um livro também, eu escrevo romances, mas ninguém lê, não, porque fica só no meu celular. Eu pensei que eu ia estar atrasada, né? Mas eu cheguei tudo, assim, estou até impressionada, né, mãe? Eu pensei que ia estar um filão aqui. Chegou meia hora antes da discussão de cena, na verdade ela vai estar aqui a partir das 15. Ela vai estar aqui às 3 horas da tarde e a distribuição de senha vai começar meio-dia, né? Meio-dia? Não, não é uma hora. É uma hora, uma hora. Meio-dia deve ser agora, não sei se... Meio-dia e 40 por aí. Aí... É isso. A gente estava tranquila demais, né, achando que estava sem fila, a gente estava comemorando aqui, mas eu acabei de descobrir que tem fila. A gente vai, é para o terceiro filho, o cara me formou errado. O livro está aqui, ó. Está na mão. E aí, a gente vai subir agora para ver. Eu só quero ver como que essa fila vai estar. Qual é o seu canal? Vamos lá, Liz. Tá, vamos lá. Gente, o que vai? Perdão. Eu não quero mais ver a fila. Meu Deus, olha aquela fila. Pelo menos não está, tipo, não. Não, não. Não, não, não. Não, não está vendo a fila. É, ali, não é? É, você está vendo um pedacinho. Eu espero que seja o final. Gente, 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 fui trollada, fui tode, fui tode bonito. Como é que é, mãe? Falei. Ser mãe não é fácil. O povo nem está olhando para mim na fila, né, que eu estou filmando. Vamos perguntar. Se fosse Henrique e Juliano, tudo bem, mas... Até que a fila não está grande, assim, igual a gente pensou, né, mãe? É. Eu estou bem amada do que eu imaginei. Eu já falo para a fila. Eu já estava assim, já... A gente estava assim. Imagina eu no show, Henrique e Juliano, vestida de urso, no calor desse, na fila maior. Minha mãe. Entendi, eu vou contar uma história para vocês. Aí eu me sacrificaria. A minha mãe é fã de Henrique e Juliano e ela vê uns vídeos que eles estão no show que tem um que fica segurando nos ursinhos. Aí minha mãe quer comprar uma fantasia de ursinho e ir no show deles e quer que eles abracem ela e fica lá. Eles não. O cara lá, é o de barba e eu troco os nomes. Ele vai dançar a garagem comigo, eu vou ser um ursinho. Ele vai ser obrigado a fazer isso. Imagina. Senhor. Tinha que ser da minha cor preferida, né? O livro. Elisa, mas você deve gostar muito dela pra ficar nesse solo. Muito fã. Pra ficar numa fila dessa, num solo desse, pra pegar a senha pra ver a ilha. Tem que gostar muito. Eu faria isso pra Henrique e Juliano. Só. Ah, também pelo Gustavo Lima. Aí eu faria. Eu faria mesmo. E aí. Nome pra autógrafo. Gente, olha que gracinha que ficou. Ah, agora eu só esperar. Tá três horas e... Tá. Tchau. Olha gente, olha o menininho que tá trocando. Olha gente, olha o menininho que tá trocando. Olha a fila pra tirar foto com ela, né? Depois de ter comido, depois de ter andado, tudo. Vamos estar indo tirar foto com ela. A fila agora tá grande. Olha a fila, gente. Tô cansada. Oi gente, tá o meu canal. Calma com você Agora tanto faz Não quero mais me esconder Porque me conto com você Agora tanto faz Não quero mais me esconder Estou falando na sua frente que eu te odeio Por gostar tanto assim de você E que eu sou muito, muito, muito pra você Eu sou muito, muito, muito pra você Pra você Eu sou muito, muito, muito pra você Já tá todo mundo cansado, né? Eu sou muito, muito, muito pra você Começou a chover Daí a gente mudou de lugar, né? E a gente tá aqui dentro E assim, a ansiedade tacou Essas meninas aqui São fãs também Chegando minha vez Eu tô assim Ela é muito linda Olha isso aqui Eu tô perto dela Não tem que nem O que tá acontecendo? Eu vou mesmo tirar o porto pra mim, gente Socorro Tô nervosa Tô nervosinha Estamos muito nervosos Estamos chorando quase nada Que isso? Meu Deus Ela é muito foda Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando A outra tá plena aqui Chorei só um pouquinho Meu Deus Quase que eu podia controlar Falei Gente, socorro Eu não tô É isso aí Consegui tirar foto com ela E foi maravilhoso Isso aqui Let's go Liz Estou aqui com ela própria A Liz Beijo pra você Tchau.